Do básico ao bacharel em teologia, tudo no único lugar, na palma de sua mão, venha conhecer a Academia de Pregadores. Não existe mensagem que substitua a mensagem da cruz. Não tem mensagem em conte ou de autoajuda que substitui o sangue que foi derramado. Eu não vim profetizar bênçãos materiais, mas eu vim trazer a boa notícia do Evangelho. Ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades levou sobre si. E nós o reputamos por aflito de Deus, ferido e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e morrido pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas prisaduras nós fomos sarados. Ah, como está escrito. Ele se fez maldito por nós, pois escrito está. Maldito todo aquele que for pregado do madeiro. Na cruz eu não vejo um cordeiro coitado. Na cruz não vejo um cordeiro digno de pena. Na cruz eu vejo uma batalha pelo bom samaritano. Vejo uma batalha pela humanidade. Batalha essa da qual o cordeiro saiu vitorioso. Adore porque o cordeiro venceu. O cordeiro venceu. O cordeiro venceu por nós. Quem está ao redor da cruz diz que ele está perdendo. Mas no mundo espiritual há um prato que grita dizendo onde está a morte o teu aguilhão. Onde está o inferno a tua vitória. Ele morreu mas ressuscitou. Ele morreu mas ressuscitou. O cordeiro venceu por nós. Levante as mãos. Levante as mãos aos céus. Olha a língua estranha aí. É por isso que o dólar está andando em cima ou está andando embaixo. A igreja continua de pé. Vem reino, vai reino. A igreja continua de pé. Governos humanos vêm e vão. E a igreja continua de pé. Perseguição vem e vai. E a igreja continua de pé. Ah, meu Deus do céu. Eu vou continuar. O diabo faz de tudo pra derrubar. Mas a igreja continua de pé. Por quê? Porque a nossa vitória foi cavada na cruz. Ele nos garantiu vitória. Levante as mãos de alguém lá em cima e diga. Ele nos garantiu vitória. Ele nos garantiu vitória. Ele nos garantiu vitória. Ele nos garantiu vitória. Ele foi julgado em meu. Hoje eu tenho. Ele foi julgado em meu. E aquele fio que se golpeou da minha alma até a Deus. Vai. E se faz. Obrigado. Pode no homem ver a Deus. Me fez. Se envolva nesse fogo comigo agora. Se envolva. Se envolva. Já estou vendo Deus tomando alguns vasos ali. Se envolve nessa chama que arde aqui. É graças ao cordeiro. Você se lembra que há um tempo atrás. Há uma hora dessa. Era pra você estar nos bailes funk da vida. Mas o cordeiro foi lá onde ninguém ia por você. Que ele é pra taratarassar. Se envolve nesse fogo agora. Se não gosta de fogo. Escolheu a vigília errada. Eu estou no bolso amaritano e aqui tem fogo. Tem fogo. Tem fogo. Tem fogo. Isso. Isso. Ele é pra tararassia. Deus está presente aqui. Eu estou com vontade de correr. Ele é maturinho da tararassia. Ele é batararassia. Ele é maturinho da tararassia. Deus está perguntando. Cadê os donos espirituais que eu te confiei? Te entreguei em língua estranha e você não fala mais. Te chamei como profeta das nações e tu não abre a boca mais pra profetista. Ele grita ao teu ouvido. Se acha mesmo que eu te tirei do mundo teu lá fora. Pra esquentar banco aqui dentro. Há um sangue pago por você. Há uma cruz carregada por você. Há uma graça de Deus que se manifesta aqui. Abre a boca agora. Abre bem tua boca e eu te enxerei, diz o Senhor dos exércitos. Se você achava que eu ia fazer um melisma pra te pressionar. Vai voltar pra casa do mesmo jeito que entrou. Vai se ver com o coração aberto pra receber de Deus. E os ouvidos atentos pra ouvir. Ele grita ao teu ouvido através da minha boca aqui agora. Abre bem tua boca e eu te enxerei. Abre bem tua boca e eu te enxerei. Abre bem tua boca e eu te... Ele é para assar. Olha Deus tomando os vasos aí. Olha aqui. Meu Deus. Meu Deus. Enx. 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 Tá comigo nessa marcha agora. Entra. 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 Tá com vergonha de que, varão? Tu não diz que é pentecostal. Não diz que é canela de fogo. Tá com vergonha porque entra. Entra nessa marcha agora. Entra. 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 Ele é batalha da sé. Ele é mantor e da táxi. Ele é batalha da si. Ele é batalha da saque. Isso. 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 Deixa Deus tomando os vasos aqui. Se não quer se envolver, não se envolve. Mas não toque em quem Deus tá enchendo. Enx. 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 Com as mãos erguidas aos céus. Sem ira e sem condena. Abre o mar pra eu passar. Por ele. Perfeito amor que me alcançou. Me resgatou e agora posso cantar. O quê? Eu sou filho de Deus. Eu não sou o mar. 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 Você pode dizer bem alto. Você é o quê então? Eu sou filho de Deus. Amém.